E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, a notícia aqui não tem nenhuma hora que saiu, foi lançada aqui na internet e tá bombando de informações e também de comentários, tá todo mundo muito revoltado com essa notícia, aonde um homem vende fotos que seriam de Marília Mendonça por 20 reais e a assessoria precisa agir rapidamente, vejam só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora você vai ficar sabendo tudo, que após a perda de Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo nessa última sexta-feira, algumas pessoas estão tentando se aproveitar dessa tragédia. Um homem está comercializando fotos que seriam do corpo da cantora pelo valor de 20 reais e a assessoria da artista precisou agir rapidamente. A equipe que cuida da imagem da eterna rainha da sofrência precisou se pronunciar nessa quarta-feira a respeito desse golpe que está circulando em aplicativos de troca de mensagem. Segundo informou a colunista Fábia Oliveira do portal EnOff, a equipe nega que essas imagens sejam verdadeiras. Sabemos dessas fotos e parece que estavam usando o nome do médico dela, Marília, que é o médico da família. Eles, os falsários, estavam usando o nome de médico para falar que tinham fotos dela no IML, iniciou a nota da assessoria. Depois eles ressaltaram que ninguém tem essas fotos do corpo no Instituto Médico Legal e muito menos no velório. Eles disseram ainda que a situação é, na verdade, um grande golpe. Um policial precisou atirar para evitar que muitas pessoas roubassem os pertences de Marília Mendonça após a queda da aeronave na última sexta-feira no município de Caratinga, interior de Minas Gerais. De acordo com informações do portal de notícias G1, o homem precisou atirar com balas de borracha para evitar que o local não fosse saqueado. Quatro pessoas foram flagradas com lanternas no meio da madrugada tentando se aproximar do avião. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante. O que você pensa sobre essas fotos que vêm sendo divulgadas falando que é de Marília Mendonça? Deixe nos comentários e também comentem o que você acha dessas pessoas que querem se aproveitar e acabar saqueando pertences dos famosos após o acidente. Também comentem. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Obrigado, tchau, tchau.